Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões solicitadas, né, no nosso grupo matemática muito fácil, farei uma questão solicitada pelo companheiro Marcinho, tá bom, Marcinho? Aí o Marcinho até mandou um texto dizendo assim, olha, Olá professor, sou admirador do seu trabalho. Aí vai deixar de ser, não consigo, não sei ler, né? Estou com um problema para resolver esta questão e não estou conseguindo, tá bom? A questão diz o seguinte, é uma questão interessante, não é uma questão fácil, não. A gente diz que é uma questão fácil, não seria verdade. É uma questão que pega muito aluno, porque ela tem um segredinho que vai, melhora muito a resolução dela. E eu confesso que eu não consigo entender, conhecer outro tipo. Existe uma outra forma de resolver, vou até tentar na próxima videoaula fazer essa outra forma, né? Mas ela tem um segredinho que é fantástico, né? É fundamental para resolver esse tipo de questão. A questão diz assim, ó, Determine o número de vezes que aparece o algarismo 5, né? Que o algarismo 5 aparece quando se escreve de 1 a 537. Então, eu quero saber o seguinte, quanto em 5 eu escrevo, né? Quando eu numero de 1 até o número 537. E aqui, é importante fazer o seguinte, a gente vai conseguir fazer essa questão de uma forma bem, né? De uma forma, como é que eu posso? Metódica mesmo, olha só. Eu vou dividir esse número sempre nas ordens que ele tem. A gente sabe que nós temos nesse caso aqui, ó, de 1 até 537. O 537, por exemplo, ele tem três ordens. A primeira ordem, a ordem das unidades simples. A segunda ordem, a ordem das dezenas simples. E também a ordem das centenas simples. É o 5, né? Isso são três ordens. E é isso, é assim que a gente vai fazer. Separando em ordem. Vamos lá, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Vamos ver nas ordens das unidades, onde aparece o 5. E aí acontece sempre a grande dúvida que os alunos chegam. Ah, professor, o 535 tem dois algarismos, né? Tem dois. Só que eu vou contar separado. Tem um nas unidades, tem um nas dezenas, tá certo? É o que eu vou começar a fazer. Na ordem das unidades. Vamos ver aonde aparece esse 5. Olha, o primeiro deles aparece no 0, 5. 1, 2, 3, 4, 5, perfeito? Depois no 15, o 25. Não é isso, ó. 35, 45. O próximo seria 55, mas eu só estou levando em conta o algarismo que está nas unidades. Deixo da dezena. Daqui a pouco a gente resolve dezena. Então, eu vou contar do 0, 5, 15, 25, não é isso? E vou assim até onde? Até o 525 e finalmente fechando no 535. Perfeito, gente? Olha, eu já separei o 5 em vermelho, tá certo? Quer dizer, eu contei assim, ó. Vamos contar só o azul agora, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Está vendo, ó. Quer dizer, se eu souber a quantidade de números que eu tenho entre 0, só o azul, tá? Entre 0 e 53, eu terei exatamente a quantidade de 5. Eu não comecei com 0, depois fui para o 1, para o 2, para o 3. Todos eles tendo um 5 do lado. E fechei em 535. Do 0 ao 53, eu teria quantos números? Aí é aquela velha, né, aquela velha situação que nós já vivemos algumas vezes. Gente, a diferença, para saber a quantidade de números entre dois extremos, faço o quê? A diferença entre eles, mais 1. Sempre mais 1, né? Por que mais 1? Eu não estou fazendo uma diferença, então eu estou tirando um deles. Esse mais 1 é apenas para recolocá-lo na história. Então, eu teria quanto? O último foi 53 menos 0, mais 1. 53 menos 0, dá 53 mais 1, 54 algarismos e 5. Perfeito? Só na ordem das unidades. Vamos partir agora para a próxima ordem, ordem das dezenas. Onde é que ele vai aparecer nas dezenas? Ó, vai aparecer. A primeira vez que ele aparece nas dezenas eram 50, 51, 52, até o 59. E aqui eu vou perguntar a vocês quantos algarismos e 5 eu tenho. Olha, do 0, não é assim, ó, 0, olha o azul 0, até o 9, eu tenho a diferença, mais 1. 9 menos 0, 9, mais 1, 10. Eu tenho 10, 5 na casa das dezenas, nessa casa. Depois ele aparece, sabe aonde? 150, 159, mais 10 vezes. Depois do 250, 2, 5, 9. Do 350 ao 359. Depois do 450 ao 459. Ou seja, são 10 vezes, quantas vezes, ó, né? Eu tenho aqui, ó, do 0, digamos assim, né, 0, 50, 1, 50, 2, 50, 3, 50. Eu tenho um total de 50 vezes, né? Isso, ó, são 10. Depois vem do 1, 10 vezes. Depois do 2, 10 vezes. Do 3, 10 vezes. Do 4, 10 vezes. Eu tenho um total de 50 vezes. Já tenho 54 nas unidades, já tenho 50 vezes na ordem das dezenas. Perfeito? Vamos ver agora, gente. Na ordem das centenas, né? Chegamos finalmente à ordem das centenas. Tem um detalhe interessante. Vocês perceberam que eu não mexi, ó. Eu só fui até o 459. Por quê? Porque o 5, 5 nas dezenas. Nesse último, depois que eu comecei 500, eu não chego à dezena 5. Perfeito? Por isso que eu parei aqui. 50 vezes. Vamos ver na ordem das centenas? Quando é que eu escrevi o 5 na ordem das centenas? Eu comecei a escrever no 500. Perfeito? Até 499, eu já contei, hein, gente? Eu comecei a contar do 500 e fui até o 537. Do 500 ao 537, quantos números eu tenho? Não é isso? 537 menos 500 dá 37. Mais um 38 algarismo e 5. Então, agora eu já tenho condição de saber o total de algarismo e 5. Na casa das unidades, foram 54. Na casa das dezenas, foram 50. E na casa das centenas, nós vimos que foram 38. 50 mais 54 mais 38 me leva a 142 vezes. O algarismo 5 foi escrito 142 vezes. Perfeito? Então, gente, é só a gente com calma, com jeitinho agora. É fundamental que a gente faça o quê? Faça essa diferenciação. Vamos ver na ordem das dezenas, na zona das unidades e na ordem das centenas. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Em nenhum momento eu vou contar o 555. 3 algarismos no 555, não, assim não, assim eu não vou chegar lá. Eu tenho que separar. Tem um 5 nas unidades, tem um 5 nas dezenas e tem um 5 nas centenas. Nesse exemplo que eu dei do número 555. Perfeito? Então, dividir pelas ordens é fundamental para a gente poder fazer esse tipo de questão. Resposta certa? 142 vezes aparece o algarismo 5 na sucessão, que vai de 1 até 537. Na próxima videoaula, eu vou falar para vocês de uma forma um pouco diferente. Perfeito? E aí vocês vão ver que a gente vai chegar ao mesmo resultado, raciocinando de uma forma um pouco diferente. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Quem nos falou primeiro, né? Eu sou o Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 200 páginas, um site totalmente gratuito. Então, você que é concursando, vale realmente a pena a sua visita. Perfeito? Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal Luiz Fernando Reis ou o canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula por e-mail, o YouTube comunicará a cada um dos senhores. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.